Olha o meu mamar, hum, é muito bom. Ih, eu clubei a geladeira. Mas eu não faz mal porque minha mãe não tá aqui pra ver isso. Meu Deus, é um leão, tem um leão voador aqui. Olha o leão, tá vindo atrás de mim? Não, 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 não. Aí, o leão, o leão. Oi, eu sou a Baby Panda Nath. E hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha casinha que eu construí. Eu quero ver todo mundo deixando o like aqui no vídeo da Nath, tá bom? Então, eu vou mostrar a minha casinha que eu fiz no Minecraft. Ó, é minha casinha. Ó, fui eu que fiz, fui eu que fiz todinha ela. Bom, aqui, olha esse cercado maravilhoso. Olha que lindo, que lindo. Tem muita florzinha porque eu amo flor. Eu amo florzinha, árvore. Olha essas florzinhas. Olha só. Olha aqui a porta azul. E eu amo rosa. Rosa é minha cor flavorita. Ó, aqui é dentro da minha casinha. Olha isso aqui. Olha como eu sou linda. Olha, olha pra mim. Ó, ok. Eu tenho uma chupetinha arrosa. Eu tenho uma roupa de pandinha. Porque eu amo pandinhas. Vocês amam pandinhas? Aqui tem minha bonequinha. Eu amo ela. Ó, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a minha sala. Ó, aqui onde eu assisto TV. Eu assisto também a Natasha Podra, a Julia Manigão, dois marmotas. Eu amo eles. Eu assisto aqueles na TV, na minha TV. Aqui tem a minha cozinha. Minha cozinha. Olha essa bonequinha que linda. É a minha favorita. É a minha bonequinha. O nome dela é Jasmine. Olha, Jasmine. Ó. Aqui é a cozinha onde eu como. Olha, tem esses cookies. Eu vou comer tudo eles. Ainda bem que minha mãe não tá em casa, né? É, porque ela não mora aqui. Eu moro sozinha. Aqui tem um fogão. Tem um bolo. Um bolo muito bom lá. Olha. Olha. Aqui tem a minha geladela. Ó. Tem o meu mamá. Meu mamá. Eu amo o meu mamá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o meu mamá. Hum, é muito bom. Ih, eu clubei a geladela. Mas eu não faz mal porque minha mãe não tá aqui pra ver isso. Deixa eu arrumar a geladela no lugar. Pronto. Pronto. Aqui tem a cozinha, o lugar favorito. Aqui tem uma mesinha pra eu tomar meu café, minhas refeições. Ó. Aqui tem umas caixas de brinquedo. Eita, ninguém pode ver aquilo ali. Não. Não fui eu que fiz aquilo. Tem o piano porque eu gosto de tocar. Lá, 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 lá. Tem o meu piano, meu piano. E vamos subir pro segundo andar lá que é lá em cima. Porque aqui é o meu quarto. Olha o meu quarto pra vocês. Aqui tem minha claminha. Ó. Rosa, rosa, rosa. Eu amo rosa. Eu acho que deu de perceber que eu amo rosa. Aqui tem o meu PC que eu gosto de jogar Loblox. Eu gosto de jogar Loblox. Eu gosto de jogar quem jogou Blox Blurg. Blox Blurg. Blox Blurg. Isso. Falei certo. Aqui. A minha ovelhinha. A minha ovelhinha. Eu tenho muitos brinquedos porque eu amo brincar. Ó. Aqui tem a minha balança. Ó o meu balanço. O meu cavalinho. Uh. Meu cavalinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o meu cavalinho. Eu gosto muito de brincar nele. É o cavalinho. Não tenho nome pra ele. Mas eu acho que vai ser cavalinho mesmo. Ó. Aqui tem as minhas bolinhas. Né? Porque eu gosto de brincar com elas. Tem o meu mini Creeper. Tem meus bloquinhas. Ó. E eu tenho um escorregador. Eu só não sei se eu vou conseguir subir nele. Eu não vou. Eu vou subir pelo outro lado. Porque eu sou uma bebê diferente. Uh. Deixa eu escorregar. Ei. Escorreguei. Aqui tem. Olha essas florzinhas que eu coloquei no meu quarto. Porque eu amo florzinhas. E tem o pintinho. O pintinho amarelinho. Olha que fofinho. Ele é muito fofo. Aqui tem o meu banheiro. Banheiro. Ó. O meu banheiro é assim. Tem essa pia. Tem o vaso. Tem aqui pra tomar banho. Tem banho. Tá anoitecendo. Ai meu Deus do céu. Tem que cuidar que aqui tem um montão de bicho velho. Muito bicho velho. Aqui tem o meu relógio cuco. Olha que lindinho. Que fofinho. Que fofinho. Eu amo ele. Ele faz cu cu cu. Ai eu amo ele. Eu amo ele. Deixa eu ver o que eu posso mais mostrar pra vocês. Ah o meu esquilinho. Meu esquilinho. Meu esquilinho lindo. E ó meu florquinho. Meu florquinho também tá aqui. Ai tá escolecendo. Eu não gosto quando escolece. Porque tem um montão de bicho lá fora. E eu não quero ver eles. Ai o meu espelho. Eu amo o meu espelho. Eu gosto de me ver. Olha que linda que eu sou. Eu vou fazer assim. Pup, pu, 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 pu. Ei. Olha eu. Olha eu. Olha eu. Vamos ver. Vamos esperar. Ai meu Deus. Tá anoitecendo. Eu vou subir pro segundo andar. Porque lá é mais seguro. É mais seguro. Deixa eu olhar. Será que não tem nada lá? Vocês estão vendo lá? Tem uma árvore. Ela se mexe. Isso mesmo. Aquela árvore se mexe. Ela tá dormindo agora. Ainda bem. Mas ela é uma árvore que ela se mexe. Deixa eu ver aqui da minha cama. Olha tem ovelhinhas lá. Ai meu Deus do céu. Será que tem um monte de monstros aqui? Olha lá outra árvore que se mexe. É uma árvore viva. Eu tenho muito medo dela. Um dia eu cheguei. Deixa eu contar pra vocês. Deixa eu sentar aqui. Um dia eu cheguei perto daquela árvore. E ela me chutou. Me chutou pra longe. Tipo metros de distância. Aí eu me machuquei. Mas por isso que eu tenho medo de ficar lá fora agora. Porque elas são muito perigosas. Pessoal, vocês acham que eu devo sair lá fora agora nessa escuridão pra ver se tem algum monstro? Porque daqui não dá de ver direito. Vocês acham que eu devo ir lá ver? Mas eu tô com muito medo. Será que vocês querem que eu vá? Ah, vocês estão dizendo pra eu ir, né? Ah não, eu vou ter que ir. Mas e se eu morrer? Ai meu Deus, eu tenho medo daquelas árvores gigantes. Olha, eu vou descer aqui. Ai meu Deus, meu Deus. Aqui. Aqui, ó. Olha lá ela. Olha lá outra. Gente, eu não quero sair lá fora, não. Mas eu acho que eu vou. Porque eu sou uma bebê aventureira. E eu sou muito colajosa. Vocês querem ver o quanto eu sou colajosa? Eu sou muito colajosa. Vocês estão duvidando, é? Ó, eu vou sair aqui. Deixa eu sair. Vai fechar aqui pra ninguém entrar na minha casa. Ai meu Deus. Olha lá ela. Olha, olha, olha. Olha, ai meu Deus do céu. Árvore, árvorezinha. Árvorezinha. Árvore. Vocês viram? Ela tá se mexendo. Ela tá se mexendo. Gente, ela tá se mexendo. Ai meu Deus, que medo. Que medo. Eu não sei se eu vou ali falar com ela. Oi, árvore. Árvore, árvore. Pera, pera. Olha lá. O que é aquilo? Aquilo lá. Ai meu Deus, tem outra árvore. Árvore gigante. Tem um dragão. Tem um dragão. Ai, eu não tenho medo. Eu sou colajosa. Sou colajosa. Ah, pera. Tem um bicho verde. É um clipper. É um clipper. Ai meu Deus. É um leão. Tem um leão voador aqui. Ai leão, tá vindo atrás de mim. Não, 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 não. Ai, o leão. O leão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não. Ai meu Deus. O que é que acontece o leão? Será que foi um sonho? Mas o que será? Eu molho pelas árvores malvadas. Não. Foi o leão. Foi o leão. Eu lembro. Eu lembro. Ai meu Deus. Eu nunca mais. Eu nunca mais. Vou sair lá fora. De noite. Eu podia. Ai, eu molhei, eu acho. Mas ainda bem que tá tudo bem comigo. Ai meu Deus. Olha aqui. Olha pra minha cara. Ainda tá bem clela. Ainda bem, ainda bem. Mas pera aí. Tem alguma coisa de helado com você. É, eu tô vendo. Eu tô vendo bem pra você. Você mesmo que tá assistindo o vídeo. Você não é inscrito no canal da Natasha Blanda. Eu não acredito que você não é inscrito. Meu Deus. Se inscreve agora. Se inscreve agora. Pra eu poder ficar feliz com você. Porque eu tô muito brava com você. Porque você não tá inscrito. E você aí também. Você já é inscrito? Então, compartilha o canal. Eu quero ver você compartilhando. Compartilha pra aquela amiguinha. Pra aquele amiguinho. Que você sabe que gosta de planas. Gosta de Roblox. De Minecraft. E é isso. Um beijo pra vocês. Eu vou saber fazer o que também. A Glola. Porque eu amo fazer isso. Eu vou me ver no espelho. E vou fazer uma dancinha pra vocês. Deixe o seu like. Likezinho. Daqui pra Andasticlo. Yeah.